Oi chuchu, tudo bem? Hoje eu estou aqui no pulminho fazendo um piquenique para minhas duas filhas. E elas estão aqui, do meu lado. Olha, a Baby Alive e a Masha. E hoje eu vou montar elas comendo antes, aqui, no meu pulminho. Olha que legal. Nossa, eu estou vendo brinquedo lá atrás, hein? A gente pode ir lá brincar depois? Então, tá bom. Só que, gente, depois disso, de brincar com brinquedos, eu trouxe um pouquinho de brinquedo. Então, vamos comer. Olha, filha, filha, olha o que eu estou fazendo aqui, com uma guia, olha isso. Olha o feragão. Aqui. Gente, vem comer comigo. Nham, nham, nham. Que gostoso. Essa Baby Alive come lona, ela adora bolacha de coco. Nunca vi comer tanta bolacha de coco. Ela ama. Ela ama, né? Ela ama, né? Será que o urso da Masha está por aí? Vamos ver se a gente vê ele por aí. Seu urso da Masha, cadê você? Aparece seu urso. Vê se você encontra o urso da Masha por aí. Eu acho que ele deve estar por aí. E olha ele lá. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu acho que ele está escondido. Está escondido? Aonde ele está? Aonde ele está? Você achou ele? Está no banheiro. Esse é o urso da Masha. Vem aqui no nosso piquenique. Vem comer um pouco de bolacha. Vem comer um pouco de bolachinha. Olha o urso da Masha que tem muita coisa em casa. Isso não é. Só não tem mel, né? Porque eles gostam de mel. Fala não tem mel só, mas tudo bem. Só que não tem mel. Mas tudo bem. Isso é eco. É eco. Faz eco. E eu não ganho nada? Uma bolachinha? Obrigado. Oi, mamãe. Eu não ganho mais. Agora eu quero suco. E eu também não ganho mais. Eu quero suco. Fija em cima, mas ninguém quer. Elas são todas satisfeitas. Eu acho que elas querem todas, sabe o quê? Suco também. Suquinho. E depois eu acho que elas querem brincar. É, elas comem a banana. Ah, depois elas comem. Então eu tenho uma ideia. Por que a gente não brinca um pouquinho aqui no parquinho com elas, com as suas filhas, depois a gente pode ir lá mostrar o peixinho no lago para elas. O que você acha? Pode ser. E quando a gente voltar aqui para beber o suquinho. Então tá bom. E o chocolate. Então agora é hora de... Brincar! Brincar! Eu já brinquei. Agora eu vou brincar. Vem comigo. Gente, você viu a borboleta? Passou uma borboleta? Mas... Você vai ver? Eu brincando, vem comigo. Nossa, onde elas vão brincar primeiro? A gente faz assim, ó. Deixa o papai brincar. E aí, a gente faz assim, ó. Deixa o papai brincar com o chão. Tá muito sol. Vamos ficar só um pouquinho aqui, tá? E aí, a gente faz assim, ó. Eu quero um escorregador, mamãe. Eu já tá vindo. É que esse chocolate não é uma macra, né? Aí subiu a escorregadinha. E descebe. Ó, ó, o que que é isso? Nesse ou do que? Qual que ela vai? Nesse aqui? Nesse aqui? Então vem, Bebê Alive. Uh! E agora é a Petra. Eu acho que eu vou do outro escorrega. No outro? Bebê Alive. O que você tá fazendo? O castelo de areia? Uhum, eu também. Eu quero te ajudar. Então vem aqui, Márcia. Eu tô brincando. Eu vou te ajudar. Tanta, tanta, tanta. Oi. Oi. Oi, pessoal. Que castelinho bonito. Toma, é pra ver a eles. Tá bom. Eu vou sentar aqui pra te ajudar. Eu tô fazendo um minhuzinho. Eu não sei o que fazer, um minhuzinho. Eu vou fazer só fazer assim, ó. Eu sou a mão. Então o que eu vou fazer? O chuco. Fazer um minhuzinho. Tá bom, Márcia? Você vai me ajudar, tá bom? Tá bom? Oi, Márcia. Ô, Márcia. Oi, vocês duas aí embaixo? Viu? Eu fiquei presa aqui em cima. Eu não acredito. Eu não acredito. Márcia, peraí que eu vou salvar. Eu não acredito. A Baby Alive ficou presa. Eu já vou te salvar. Ê, doidinha. Como que você foi subir aí? Vai, Pê. Tenta salvar ela. Opa. Opa. Muito cuidado, né? É, peraí que eu vou te ajudar a salvar ela. Pode ser? Então, peraí. Vamos chamar o super-herói. Alguém está vendo algum super-herói voando por aí? Vamos ver. Olha lá. Tu, 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 tu. Vamos voar. Olha. Passou voando o super-herói. Apareceu a Super Petra. Vamos ajudar. Eu vou ajudar você a salvar a sua Baby Alive. Espera aí. Oi. A minha filha está bem aí, ó. O que aconteceu com ela? Eu estava fazendo um catálogo de aéreo. Eu tenho mãozinha. E ela subiu ali, teimosa, viu? Só saiu aqui, né? Então vamos lá para você resgatar ela. Força. 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 Pega ela. E a Petra salvou ela. Olha, você só pode brincar na areia. Aqui, ó. Também só pode brincar aqui, ó. Tem areia tão só aqui. Não estou brincando mais a mais. Não. Olha, Pê. Aqui tem aquela plantinha. Aqui fecha. Mostra para os seus amiguinhos, ó. Aqui, ó. Ó. Está vendo aqui essas plantinhas, ó. Toca em qualquer uma delas. Deixa eu ver. Toca. Toca, meu pai. Olha, que legal. Olha que legal. Deixa eu ver se eu der. Toca aqui, ó. Nessa aqui, ó. Está bem grande, ó. Deixa eu ver se... Olha como ela fecha. Muito legal, né? Muito bacana. Onde você está agora, Pê? Uhum. Paquinha da Pê. Vamos pegar o peixe. Vamos pegar o peixe. Vamos pegar o peixe. Tem peixe aí? Não, mãe. Olha, quanto peixe. Filho, olha aqui a falha. Ô, mamãe, quanto peixe. Eu quero ver, mamãe. Aqui, ó. Olha. Olha, tudo aqui que me tinha aí, ó. Quanto peixinho. Olha o outro lado. Olha a tartaruga, Filho. A tartaruga. Olha a tartaruga. Que bonita que ela é, mãe. Tem duas, ó. Tem duas. Tem duas. Cadê? Uma está ali, quietinha. Olha quanto peixe. É. Quantos peixes, mamãe. Tem um aranja. Ah, meu Deus. Que delícia. Olha como tem aí. É, olha lá. Bonito, né, filha? Tem um aranja. Olha, vou filmar vocês daqui de baixo. Oi. 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 Muito legal. Olá, mamãe. Ô, amor. O que aconteceu? Eu não consigo achar a irmãozinha da massa e o rio. Ué. Eu vou procurar. Eu tô escutando a voz dela por aqui, ó. Ai. Ah, olha onde ela tá. Eu não acredito. Ô, Baby Alive. Ô, Baby Alive. O que você tá fazendo aí? Sua mãe tá preocupada com você. Como que você foi parar aí? Ah, meu Deus, hein? Ainda bem que não tem tubarão aí, hein? E agora? Como a gente vai resgatar ela? E agora, mamãe? Não sei. Ah, então vamos. Eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Bom. E se a gente chamar... Ajuda de quem? A Masha. A Masha, será que consegue pegar ela? Então vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer pra resgatar. Pera aí, Baby Alive, que eu vou te salvar. Eu vou te salvar, Baby Alive. Vamos resgatar ela. Pera aí, que eu vou salvar ela. E aí, salvamos a Baby Alive. Segura aqui, ó. Segura aqui, tá aí, Baby. Salvamos a Baby Alive. Salvamos, hein? Ó, viu por que não pode deixar a criança sozinha? Agora é que ela vai se perder. Tá bom. Então tá. Ela que vai se perder agora, ela vai fazer uma outra travessura. Porque ela é muito sapequinha, essa Masha. Tá bom. Então tá. Pera aí que eu vou preparar a surpresa, pessoal. Eu já sei onde eu vou me esconder. Não é a Petra, pessoal. Vem comigo. Vem comigo. Ai, meu Deus. Vem comigo. Eu vou me esconder, pessoal. Aqui vem dessas... Olha quantas bolinhas legais. Eu vou me esconder aqui. Eu vou me esconder. Ah, pronto. Estou bem escondida. Ninguém vai me achar aqui. Quero ver se elas vão me encontrar. Pronto, pessoal. A Masha já se escondeu. Cadê a Masha? Cadê ela? Eu vou procurar. Corre pra procurar ela. Por aqui, por aqui. Eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica, hein? Não, meu Deus, não é possível. Tá perto de umas bolinhas de Natal. Não, eu vou procurar. Cadê ela? Cadê ela? Eu quero acertar. Você achou? Muito bem. Então, peraí que eu vou te ajudar a pegar ela. Não, eu quero... Ê, Masha, como que você foi subir aí em cima? Ê, mamãe, quase que você não me acha, hein? Não, pessoal. Foi muito legal brincar. Foi muito legal brincar com você. Tchau. Ah, Masha, é muito lugar com ceia. Então, tá bom. Tchau, pessoal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal da Petra Pereira. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti